No canal aberto desta terça-feira, você vai saber mais sobre o projeto de redução da desoneração da folha de pagamento de empresas que tramita no Congresso. Também vamos falar sobre crianças que não têm apetite e como fazê-las comer adequadamente. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai ao ar, do meio dia e trinta até uma e meia da tarde. Obrigado.